Chorando a brima da sua dor Se a coisa que eu tenho pena Quando vai um salvador Se a coisa que eu tenho pena Se a coisa que eu tenho pena Quando vai um salvador Se a coisa que eu tenho pena Se a coisa que eu tenho pena Se a coisa que eu tenho pena Hoje em dia eu fome de glória Na lua tanta matriz Eu tive a insonião A pouco tempo Depois eu dei na preparação Parece que é minha vida Hoje em dia Até que tinta Eu caminava no ar Para a sua fila Eu cumpi O coração Mọc Mãe Mãe Amém. 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 Amém.